Está gravando Agora está gravando Depois eu edito lá em São Paulo Se der, não é forte Se não der, vamos de boa, tá? Se der, não é forte 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 Deixa eu desligar aqui, tio Encoste aí para desligar a câmera Deixa eu encostar aqui Se der, não é forte 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 Se der, não é forte